Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Estou aqui hoje com o ilustre Leandro Twin. Muito obrigado pela presença. Fico feliz demais. Hoje eu trouxe um especialista aqui no canal. O pessoal está me acompanhando aqui. Leandro, eles já estão há algum tempo aqui vendo que eu estou começando uma trajetória nova dentro do esporte. Eu sempre fui um amante de musculação. Comecei esse canal há pouco tempo trazendo um conteúdo mais da área de esporte. Inclusive, se inscrevam aí no canal. Clica no joinha, senão o Matheus depois fala que eu não faço esse merchan. Clica aí, meu, senão o Matheus fica bravo comigo. E aí eu estou agora trazendo essa proposta aqui para dentro do canal. Mostrando para as pessoas como que eu organizo minha rotina. Falando de aspectos mais da psicologia e mais da neurociências. Sobre como que eu me mantenho motivado. Como que eu organizo minha rotina. A importância do sono. Como que eu faço para dormir bem. O que que eu faço para construir um bom sono de qualidade. E ao mesmo tempo eu mostro, tenho feito bastante daily vlog. Isto é, eu mostro minha rotina. Ah, vou tomar um café aqui e tal. Tomo meu café. O que que eu faço antes de correr. O que que eu faço antes de treinar, etc. Sempre fui da musculação. Construí ali. Sempre gostei de treinar. Nunca levei como profissão. Mas sempre levei como um hobby muito sério. Inclusive uso para controle emocional. Para mim é extremamente importante. E agora eu estou começando a me aventurar no triatlon. Quero fazer uma maratona esse ano. E quero fazer um meio Ironman ano que vem. Até final do ano que vem. E em 2025 quero fazer um Ironman completo. Que é uma prova de triatlon bem cansativa. Bem puxada. É possível antes de mais nada. É possível uma pessoa conseguir manter rendimento na musculação. E ao mesmo tempo conseguir fazer triatlon. É viável? Bom, você tem que entender assim. Você e todo mundo tem uma energia vital. A partir do momento que você dicotomiza. Ou enfim, divide isso em quantos pedaços você quiser. Você começa a ter perda de performance em cada área. Para ter mais performance na outra. Então por exemplo, vamos dizer que você treine para hipertrofia. Seja um fisiculturista. Se você treinar 100% para hipertrofia. Lógico, você vai ser bom naquilo. Ah, eu quero treinar para... Por exemplo, eu tenho aluno que é ciclista. Ah, eu quero treinar para hipertrofia. Eu quero ganhar massa muscular e tal. Porém, eu também quero ter um bom rendimento na bicicleta. Posso conciliar isso? Claro. Só que aí você entende que você... Eu vou ter que fazer, por exemplo, um treinamento misto, híbrido. Metade para hipertrofia e metade para resistência. Principalmente de membros inferiores. Então automaticamente ele diminui o potencial. O potencial de ganho de massa muscular dele para ganhar resistência. E vice-versa. E não precisa ser 50-50. Ele pode falar assim, olha, eu quero construir um físico 70% e eu quero voltar 30% do meu treino para isso. E você também precisa, você também pode fazer isso em determinados momentos da sua vida. Vamos supor, hoje eu já construí mais massa muscular do que você. Porque eu estou há mais tempo focado na hipertrofia. Se hoje eu quisesse voltar para uma performance dessa, por exemplo, eu conseguiria manter essa massa muscular. Mas talvez eu não chegaria fazendo isso. Perfeito. Então talvez o teu físico, em termos de quantidade de músculo, diminui um pouco para você conseguir render ali. E depois você pode inverter e assim sucessivamente. E com o tempo, essa carga que eu vou adquirir de capacidade... Digamos que eu faço o Iron em 2025 e eu pare que você é triatleta e volte só para a musculação. Essa carga metabólica ou fisiológica que eu adquiri nesse tempo treinando para ser um triatleta, vai me ajudar depois no retorno ou vai atrapalhar? Sim, sim, sim. Quando você tem mais força, mais resistência, você consegue treinar melhor. Isso é uma coisa que o pessoal erra muito ainda. Por exemplo, eu quero ganhar massa muscular. Não vou fazer aeróbico. Não é uma boa opção, porque quando você faz o aeróbico, ah, mas você gasta caloria, você queima músculo. Primeiro, quando você faz aeróbico, você não tira a sinalização do treinamento de hipertrofia, ponto. Segundo, você gasta caloria? Sim, mas se você repor, isso é muito bom. Por quê? Porque quem come mais, treina mais. Perfeito. E quem treina mais, evolui mais. Muitas pessoas, já tem de vários anos na consultoria, que, por exemplo, eles não desenvolvem membros inferiores, porque o cardiorrespiratório não permite. Ele não consegue alcançar o nível de treino pesado. Você fazer um agachamento para um fisiculturista, ou quem tem o objetivo de um fisiculturista, e o coração parar antes dos quadríceps, é a pior coisa que ele tem. Porque eu não levei a musculatura no limite, porque eu fui limitado pela parte sistêmica. Aí você melhora o aeróbico desse cara, ele ganha mais massa muscular nas pernas. E ele acha que é o contrário. Ele faz o oposto do que ele acha. Ele é para perder, na realidade, ele está ganhando. Entre outras coisas. A gente está falando aqui de um ponto de vista mais mecânico. Porém, por exemplo, insulina é o hormônio mais anabólico do nosso corpo. Se ela não funcionar bem, a hipertrofia não acontece bem. E o que melhora a sensibilidade à insulina? Exercício aeróbico. Principalmente, mais do que a própria musculação. Ah, mas uma dieta de baixo carboidrato também melhora a sensibilidade à insulina. Beleza. Mas vai chegar um momento que você vai ter que jogar o carboidrato para cima. E aí como é que você... E o carboidrato alto na dieta piora a sensibilidade à insulina? Sim. Então como é que eu faço um período de ganho de peso com o carboidrato alto sem ferrar a sensibilidade à insulina? Fazendo aeróbico. Olha só. Entende? Então a partir do momento que você vem bem condicionado... Vamos supor que você nunca fez musculação na vida, mas você está vindo bem condicionado para mim. Eu corro 5KM, eu corro 10KM. Ótimo. Você corre 5KM em, sei lá, meia hora. É um condicionamento bom. Você quando for fazer musculação, mesmo se fosse zerado, eu consigo progredir muito mais rápido. Você é um aluno que não ia me dar 3 meses de adaptação. Entendi. 1, 2 meses você já ia melhorar muito. Ia colocar multiarticular, exercício que envolve várias articulações, e você ia conseguir executar. E aí você ia conseguir progredir mais rápido. Então isso na verdade depois vai te ajudar na progressão do treino de hipertrofia. Dúvida importante. É o que o pessoal sempre pergunta. Tem dias que eu tenho que fazer 2 treinos. Não tem dias que eu faço musculação, de manhã ou à tarde, e em outro momento eu tenho que encaixar alguns tiros de corrida, alguma coisa assim. São dias que eu fico com muita fome. Mas a pergunta específica nesse sentido é, quanto tempo de intervalo é entre um treino e outro? O que eu faço? Como é que eu faço aí? Quando você tem... Primeiro, por que a gente vai separar esses treinos? Por que você não faz tudo de um só? A gente tem que entender já o começo. Você não vai fazer tudo num só, porque quando você termina um treino você tá cansado. E aí pra iniciar o outro você vai iniciar ele cansado. De novo, quem evolui mais é quem treina melhor. Se o meu segundo bloco de treino, vamos supor, duas horas, a minha segunda hora eu não rendo nada, ou seja, eu tô perdendo o potencial de ganhar qualquer coisa que seja. Então, assumindo isso, quanto tempo de intervalo é o ideal? O máximo possível. Porque o quanto mais eu espaçar, mais eu vou conseguir recuperar, comer, encher glicogênio, você dá uma cochiladinha ainda, aí você vem inteiro pro segundo treino e rende alto de novo. A gente tem que lembrar disso, você vai progredir o tanto que você render no seu treino. Quanto menos você render, menos você evolui. Por isso que quando você limita carboidrato, você também deixa de ganhar massa muscular. Você fala, pô, mas massa muscular, eu tô treinando. Como proteína, tô recuperando. Por que que eu não cresço? Porque você não treina bem sem carboidrato. É aquela pessoa que come tipo, 1500 calorias. Pesando 120 quilos e faz duas atividades físicas no dia. Não vai evoluir nunca. Mas aí a atividade física dela é extremamente fraca. Não é volumosa, não pega peso. Aí acontece o quê? É muito legal. A pessoa vai lá, isso acontece, mas isso é direto. Quando eu falo direto é toda semana 30% dos atendimentos no mínimo. Você chega lá, aumenta a caloria dessa pessoa. Ela fala, não, você não entendeu. Eu quero emagrecer. É, eu quero emagrecer e você tá subindo. No caso eu já tô pra baixo e não tá indo. Sim, porque a pessoa não tem rigor pra treinar. Aí você sobe a caloria dela, ela tem conforto, tem estado emocional bom e ela emagrece mais. A gente foi educado a comer menos do que o que a gente gasta pra emagrecer. É errado. Você tem que gastar mais do que você come. Porque quando você gasta mais do que você come, ou seja, você come bem e você gasta mais. Então você tem um déficit calórico vindo da atividade física. Não tem fome, não tem disposição, não tem perda de humor. Se você faz pra baixo, aí ferrou. Muitas pessoas falam pra mim assim, Leandro, não gosto de treinar. Sabe por quê? Toda vez que o cara começa a treinar, ele zera o carbo. Se eu zerar o carbo, eu não gosto de treinar. E eu amo treinar. Mas se eu zerar o carbo mesmo, dez anos depois, eu não quero mais ir pra academia. Entende isso? Se você finaliza o teu treino e aí você já começa a repor carboidrato, proteína e tal. E você enche glicogênio, que são as cadeias de glicose que estão dentro dos nossos músculos. Então você vai fazer, por exemplo, um treinamento de perna. Você gasta esse glicogênio. Aí você come, come, come e recupera o glicogênio. E vai fazer uma bicicleta, por exemplo. Você vai ter um rendimento muito grande que você fizer na sequência. Quanto tempo o glicogênio leva pra armazenar no músculo? Depende do quanto ele foi depletado. Então, por exemplo, depende do quanto tem de oferta na sua dieta. Enfim, tem vários fatores. Mas a gente assume aí, mais ou menos, pra um treino muito bom e uma alimentação muito boa, até 72 horas pode demorar pra recuperar. Bastante tempo. Pode demorar tudo isso. Por isso que quando você vai ver, às vezes, um atleta de fisiculturismo, ele vem fazendo uma dieta restritiva pra tirar a gordura do corpo. Só que ele baixa o carboidrato e baixa o glicogênio. O que é antagônico com o que ele quer. Que ele quer o músculo cheio. Dá uma murchada, fica flácido. Quando ele chega próximo da competição, dois, três dias antes, ele joga o carboidrato lá pra cima, o corpo dele tá super sensível, ele enche toda a musculatura com carboidrato e aparece muito mais seco comendo um monte de carboidrato. Entende? Então, essa recuperação do glicogênio pode demorar. Aí, assim, não como carboidrato na dieta. Vai demorar mais. Ah, eu tenho uma alimentação desequilibrada. Muita dieta cetogênica. Muita gordura e proteína. Péssimo. Entende? Quem treina precisa de carboidrato e proteína. E menos gordura. Normalmente o pessoal faz o quê? Começa atividade física e faz cetogênica. Proteína e gordura. Péssimo. Não vai render bem na atividade. Tudo que comprometer... Tem que entender isso, pessoal. Tudo que comprometer a qualidade do treino de vocês, tá comprometendo a evolução. O que muda o corpo é o treino. Não é a dieta. Tanto é que você come proteína e não ganha massa muscular. Ah, e para que serve a proteína, então? Porque a proteína vai lá para recuperar o músculo que foi danificado por um bom treinamento que veio a partir do carboidrato. Você tira o carboidrato, você tira o sentido da proteína na dieta. Então, está tudo entrelaçado. E, incrivelmente, está indo tudo ao contrário. As pessoas estão entendendo tudo ao contrário. É incrível. É justamente o oposto. E se uma pessoa faz isso, para fechar aqui, se uma pessoa que está em um ritmo de treino como eu e não come carboidrato, a chance de lesionar, de... Porque quando você vai tendo cada vez menos, você vai tendo glicogênio muscular. Vai chegar o momento que você começa a treinar com o glicogênio muscular baixo. E tudo bem se você consegue readaptar o teu treino a isso. O fisiculturista fica meses com carboidrato baixo. Baixo, não zerado. Só que assim, você fica mais sensível. Você tem menos força. Você tem perda de rendimento. E você não quer assumir isso. Você fala, não, eu pegava 30 no supino, eu quero continuar pegando 30. Só que sem glicogênio, você não aguenta. Só que você coloca os mesmos 30. E aí, vai aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, você vai lá e machuca um tendão. Perfeito. Entende? Porque quanto mais fraco é o músculo, mais a articulação se ferra. Então, basicamente, o que você quer dizer é que é possível e, na verdade, é até recomendável que você faça musculação junto com triatlon. Com qualquer... Que fique claro, com qualquer modalidade esportiva. Perfeito. Até mesmo jogador de dama. Você fala, não, jogador de dama não. Aí está apelando. Aí fixa, né? Fixa. O jogador de dama, ele tem tanta tensão numa posição que se ele tiver uma dor lombar, ele não consegue raciocinar. Perfeito. Então, jogadores de dama estão fazendo musculação. Xadrez e tal, né? Isso. A galera precisa... Só que, obviamente, no momento que eu abro o leque, se eu for tentar fazer uma musculação para conseguir um físico estético e, ao mesmo tempo, me manter no triatlon, obviamente, eu vou ter que diluir a minha carga de treino em várias frentes e o meu corpo vai modelar à frente aquela diluição. Exato. Eu vou ficar só na musculação, vou ter uma resposta, se eu diluir, vou ter outra resposta. Exato. Exato. E lembrando que o corpo estético, ele é muito subjetivo. Então, eu não vou discutir isso, porque, de repente, 35 de braço é bom para um e 40 de braço para outro. Então, você pode, às vezes, fazer o triatlon e a hipertrofia chega no teu objetivo estético. E a percepção de satisfação com aquilo, né? Eu gosto muito de correr. Sim. Isso é muito importante. Quando eu pego um aluno, por exemplo, que não gosta de musculação e tal, e ele precisa da musculação, porque, assim, eu não gosto de musculação, beleza, mas eu quero ter um corpo muito parecido de um fisiculturista em proporções menores. Você não vai chegar sem ser com musculação. Então, eu preciso criar alguma coisa para ele ver motivo ali. Por exemplo, eu falo para ele, olha, então faça uma arte marcial, porque é arte marcial, quando ele faz musculação, ele melhora lá, então ele traz uma coisa. Só que na musculação, eu não estou nem fazendo para melhorar a arte marcial, que acaba melhorando. Então, o prazer com a atividade física é extremamente importante. Se você não gosta de musculação, não adianta, é melhor procurar outra coisa. E se você gosta muito, tenta criar um valor para aquilo, por exemplo, fazendo uma outra atividade. Mas o teu carro-chefe sempre tem que ser o que você gosta mais. Obrigado, Ben. Eu que agradeço. Obrigado pela presença. Onde que o pessoal pode te encontrar aí? Só procurar no YouTube ou no Instagram, Leandro Twin, T-W-I-N. Esse aqui é o poste vigiando no cachorro, sabe? Um canal de 40 mil inscritos recomendando o canal de quanto que está o seu. Não, deixa eu sair para lá. Não é besteira. Só número. Não, deixa eu sair para lá.